E é isso aí pessoal, agora mais um sábado aqui com a nossa leitura bíblica anual, feita pelo Ministério Integre, o Ministério de Jovens da IBNU, e para o nosso bate-papo hoje aqui de livros como o finalzinho de Zacarias, Esther, Malaquias e enfim, entrando no Novo Testamento. Hoje é um dia importante, né Dio, a gente vai encerrar o Antigo e começar o Novo, tão esperado momento. Hoje tem que ter fogos. Hoje, ufa, ufa, caminhamos pelo Antigo Testamento todo, foi uma longa jornada, foi muito legal, o pessoal que está chegando aí agora, volta lá nos vídeos anteriores, tem muita coisa boa, e aí a gente está virando essa página literalmente e entrando no Novo Testamento, tem muita coisa boa aí. Eu estou bem feliz com isso, muito feliz, acho muito legal, porque afinal de contas tem esse ar assim de, poxa vida, tem uma boa parte da missão que foi cumprida, sabe? Então, bem legal, e a gente poder acompanhar tudo isso aí com vocês é muito especial para a gente. E se você então ainda não está muito por dentro do que está acontecendo, você, ah, acabei de chegar, vi a IBNU, de repente eu vi uma pregação e tudo, e o que é esse pessoal aqui falando no sábado? Bom, deixa eu contar para você, todo sábado às 9 horas da manhã, o Ministério de Jovens da IBNU, ele solta um vídeo, porque nós estamos fazendo a leitura da Bíblia completa em um ano. E você é nosso convidado a não só ler a Bíblia com a gente, mas também a participar dos nossos vídeos aqui, do nosso tempo juntos e como você faz isso. Para você baixar a leitura anual, você entra no site da IBNU e você vai ver logo, logo na primeira página ali, com destaque, a leitura, você vai fazer o download do PDF e vai acompanhar com a gente. Você vai ler durante a semana todos os textos e no sábado você vai encontrar com a gente aqui para um bate-papo, eu e mais alguém conversando aqui e você conversando com a gente nos comentários. Então coloca aí no comentário o que foi que você achou, qual livro te interessou, qual texto marcou sua vida, o que você entendeu, como isso foi importante para você. E a leitura é cíclica, né, Gil? Pode começar agora junto com a gente, não tem problema. Pode começar agora, você vai rodar e vai fechar ela na mesma época do ano que vem, não tem problema. De repente você vai começar agora aqui em Mateus e ano que vem você termina em Malaquias. Isso aí. Mas vai ser gostoso do mesmo jeito, porque a gente vai estar lendo a Bíblia juntos. E bom, para a gente começar, o livro de Zacarias a gente conversou bastante na semana passada já, ficou faltando aqui os capítulos de 12 a 14. Os capítulos de capítulos, né? É. Mas o que é? Zacarias é esse profeta, na verdade ele, tanto como Malaquias também, são profetas do período pós-exílico, né? E eles estão lidando com alguns problemas que o povo está enfrentando, uns deles aí relacionados com o fato do povo ter voltado para a terra, o povo ter voltado e construído. Nós vimos também Nemias, vimos Esdras, o povo volta, o povo constrói o muro, o povo agora constrói o templo. Mas nesse meio de caminho, algumas coisas foram se perdendo. Uma delas é a conexão com Deus, novamente, porque o povo começou a se desconectar em duas instâncias principais, vamos dizer assim. A primeira delas era voltar os olhos para si mesmos, afinal de contas, vamos construir a nossa casa, vamos construir a nossa vida, vamos tentar prosperar novamente financeiramente. E isso colocou de lado o templo do Senhor, que também estava destruído. E a outra parte é a desconexão com o próprio próximo, né? Então, o povo voltou, então, a não dar valor para o órfão, para a viúva, para o estrangeiro. O povo até não voltou tanto com aquela parte de idolatria quanto tinha, pelo menos não tem tanta menção aos profetas pós-exílicos sobre isso. Mas principalmente com essa desconexão com Deus e a desconexão com o próximo dentro dessas realidades. Também a questão... O comecinho de Malaquias fala um pouco disso, né? Aqui no comecinho da mensagem fala assim, ó, o Eterno disse, eu amo vocês. E vocês responderam, será mesmo? De que modo nos amaste? Então, parece que o povo está meio desacreditado de Deus. Parece que o povo está um pouco assim, será que Deus se importa com a gente mesmo? Então, já que a gente acha que Deus não está muito aí, né? A gente foi para o exílio, a gente foi abandonado. Quando a gente voltou para a nossa terra, a gente não tem um rei próprio, a gente ainda está debaixo do domínio persa. Então, parece que Deus não se importa. Então, a impressão que dá é que Malaquias está dizendo que Deus se importa sim. Então, se preocupem com isso. Deus se importa com o cotidiano de vocês, com as coisas que você faz no dia a dia. Parece que é esse resgate. É então, porque entre as muitas coisas que o povo tem uma desconexão é o fato de que o templo para eles não era um templo. E, mais uma vez, essa questão visual como se fosse uma realidade única do espiritual. Então, como é que era o templo antes? O templo era XYZ de medidas, tinha tantos quilos ou não de ouro, de prata e tal, tal, tal. Agora, o templo não está tanto assim. Então, a glória do Senhor não está sobre nós. A presença dEle não está sobre nós. E você tinha essa percepção bastante equivocada da forma como a coisa realmente acontece. E os profetas pós-exílicos vão chamar o povo a essa realidade. Pô, pessoal, não é aí, né? Deus não está preocupado com o templo em si, com as paredes aqui. E aqui, só fazendo aquele tchan-tchan-tchan, né? Não é muitas vezes assim que também, muitas vezes acontece nas reuniões que a gente tem, onde a gente está preocupado muito sobre, poxa vida, se a parede está Y, qual é a cor que vai pintar a parede, qual é que vai ser... Se o prédio está bonito, se o chão é brilhante, se a cadeira é comprida, é confortável, se o coral lá na frente está cantando bem. A gente se importa com essas amenidades, né? Exatamente. E isso traz essas desconexões, né? Porque a gente se conecta com aquilo que a gente vê e que é agradável aos nossos olhos e se desconecta daquilo que é espiritual de fato. E olha, ter um ambiente bom para a gente ter o nosso encontro, o nosso tempo de comunhão, tudo, é extremamente importante, sim. Principalmente se o lugar que nós temos, ele serve para alguma realidade maior do que simplesmente a gente se encontrar. Ele serve como exatamente um lugar para que pessoas possam se encontrar com Deus, possam se sentir bem acolhidas nesse ambiente que nós vivemos de tanta dor, tanto sofrimento, tanto mal-estar. Então, tudo isso é, sim, extremamente importante, mas ele não é o determinante. A presença de Deus é o determinante para esse lugar e nós precisamos estar realmente dedicados nessa situação. Em si, o que estamos está nos trazendo proximidade com o próximo, relacionamento com Deus, comunhão verdadeira, e aí a gente toca o barco, né? Aliás, até essa discussão toda sobre, ah, vocês estão me roubando porque vocês não trazem. E olha, pessoal, já vou até aqui lembrar, porque há, nos nossos, como é que chamam? No nosso... Na nossa playlist da IBNU? Isso, a nossa playlist da IBNU. Isso, da playlist do canal. E eu vou deixar aqui nos comentários, né? Na descrição do vídeo, era isso que eu queria lembrar. O link para duas playlists especiais. Uma delas é uma playlist que o Jonatas, ele fez sobre o livro de Malaquias. Então, são quatro aulas ali, quatro, cinco... Está bem detalhado, né? Bem detalhado, capítulo por capítulo, você vai curtir bastante. E uma outra, muito especial, onde, inclusive, a Carol está lá, falando todos os seus comentários. É uma mulherada falando sobre mulheres importantes na mídia. Ruth e Esther, que é o nosso próximo livro agora do comentário, né? Exato. A playlist é de Ruth e Esther, mas você vai poder, então, pegar bastante coisa. Mas Esther é uma história impressionante, porque ela acontece nesse período pós-exílico. É uma demonstração que nem todos realmente voltaram para a terra de Israel, né? Voltaram para a terra de Judá, ali, depois do reino dividido, para Jerusalém, para a reconstrução. Muitos deles ficaram ainda onde estavam, afinal, tinham construído família, construído até patrimônios e tudo. E, para mim, uma das coisas interessantes de pensar nisso é que parece que, assim, Olha, Deus, ele permitiu que o povo retornasse novamente para a terra. Então, é o seguinte, quem não retornou está fora do cuidado de Deus, porque, afinal de contas, abandonou a oportunidade que Deus deu. E a gente vê que não, que a coisa foi tão impressionante na construção, que Deus permite que aquele povo que não retorna, acaba, inclusive, a Esther se tornando rainha dos Medo-Persas, e, através dela e de um judeu dedicado, que é tio dela, o Mardokeu, inclusive, há libertação para quem foi e voltou para a terra. É, é geral, né? É interessantíssimo. É Deus atuando fora do que seria considerado a terra santa, né? O território de Israel. Deus atuando na Pérsia, né? Num outro império pagão. Deus atuando, inclusive, no governante, né? No rei Pérsia, através do rei Pérsia. E é um livro, ele é polêmico, né, Gil? Porque não se fala do nome de Deus. É. Parece que Deus não aparece. Mas, conforme a gente vai lendo a história, a gente não tem como não conectar tudo o que está acontecendo aqui com o agir de Deus. Porque é uma coincidência atrás da outra. São muitas coincidências, muitas situações interligadas que acontecem. Essa deusocidência. Mas é demais. É muito legal. É muito legal. E a própria Esther é impressionante, né? Porque ela perdeu os pais. Ela é criada, né? Pelo parente, tio, primo, né? Do Mardokeu. E como ela é cativante, é muito interessante. Porque ela poderia ser alguém ressentida por tudo o que aconteceu, né? Porque ela não está no país dela. Ela foi criada, teoricamente, assim, longe, né? Do que seria a terra dos pais, né? Dos antepassados dela. Ela está sem os pais. Então, ela poderia ser alguém ressentida. Mas ela não é. E ela mostra coragem ao mesmo tempo que ela mostra essa delicadeza. Eu acho muito interessante. A história é muito legal. Esse livro... E tem uma parte que me chama muito a atenção. Que é... Depois que ela já foi escolhida, né? Pra ser... Toda uma sequência de coisas que acontece. Ela é escolhida pra ser rainha. E ela está lá no palácio. Aí acontece toda aquela treta lá com o Aman, né? Porque o Aman se acha o bonzão. Então, todo mundo tem que se curvar diante dele. E os judeus não têm esse hábito, né? Então, eles já são um povo diferente ali na Pérsia. Eles são imigrantes. Eles têm um costume diferente. A religião é diferente. Então, eles não... As outras pessoas parecem que se sentem incomodadas com isso. Isso é uma outra coisa também que é bom pra gente ficar em alerta. Com relação a com quem a gente convive. Ou as outras pessoas que parecem diferentes da gente. Que têm costumes diferentes. Então, os judeus incomodavam por causa disso. E aí, Aman... Taca aquele decreto, né? Que resolve aniquilar os judeus. E aí, o tio Mardoqueu desespera, né? E aí, ele vai correr pra Estéria e falar... Olha, a gente precisa de ajuda. E nessa hora, eu acho muito legal. Porque o Mardoqueu explica toda a situação pra Estéria e ela... Ela precisa tomar uma decisão. Ao mesmo tempo que ela precisa cumprir os protocolos, né? Do palácio. Porque não é qualquer momento, não é qualquer hora. Não é qualquer pessoa que aparece na frente do rei naquele tempo. Ela arrisca a vida. Ela corre risco de vida se ela ousar sair fora dos protocolos. Mas ela pede ajuda antes. É interessante. O nome de Deus não aparece. Mas ela pede oração. E ela fala... Hora em jejum, junto comigo. E isso faz com que ela tome a decisão e tome a coragem de fazer alguma coisa pelo povo dela. Né? E aí, Deus honra. E tem todo aquele desenrolar da história, né? De que ela convida o rei e o próprio Aman pro banquete. Aí, ela se torna uma diplomata, né? Aí, espera uma diplomata. Ixi, olha, eu ficaria horas aqui falando sobre essa história porque ele é muito legal. E aí, ela faz todo um desenrolar de coisas. Mas é Deus costurando por trás de todas essas situações. É impressionante. O livro é muito legal. E é muito legal. A gente vai ver que esse livro, ele realmente tem... Olha, tem inúmeras lições. É uma história muito interessante e importante. E a gente vê que esse cuidado e essa proteção que Deus dá ao povo através da vida de Mardokeu e de Esther... De Esther ter colocado, inclusive, ali, a cabeça prêmio, né? Porque ela fala, olha... Eu preciso cumprir os protocolos porque chegar na presença do rei sem nada, corta ele as cabeças, né? Vira ali a rainha do coração. Se tiver que eu morrer... Mas ela fala, se tiver... Por quê? Porque também há essa percepção de que... Porque Mardokeu fala pra ela, olha... Não adianta você achar que é porque você tá no palácio que você não vai fazer parte. Se os judeus forem realmente perseguidos e a coisa... Se o nosso povo, né? Forse perseguido, vai chegar até você também. Afinal, você faz parte do povo. E uma dessas lições, pra mim, é essa. Que a gente precisa ter essa conexão com o povo. Porque a gente não pode falar, não, não, mas peraí, eu penso diferente. Não, eu sou diferente. Eu tô num lugar diferente. Eu tenho privilégios. Eu tô numa posição diferente, é. E eu lembro, tem uma frase que sempre... Que me acompanha há bastante tempo. Eu ouvi essa frase em 2007. Ah, tá. Achei que você ia falar mais tempo. Eu ia falar nem... Nem precisa falar... É 2005. 2005, ó. Tá vendo? Só foi 2005 que eu ouvi essa frase. Ela ficou gravada na minha cabeça. E ela diz assim... Privilégios presumidos promovem a perda da percepção de práticas prejudiciais. Eu acho que eu já falei essa frase também aqui em outros lugares. Porque... Mas é bom repetir. É, exatamente. Porque a gente pode ter essa sensação de que a gente tem algum tipo de privilégio e a gente presume isso. E isso começa a levar a nossa vida a ter práticas que são prejudiciais pra nós e também para os outros. Mas quando a gente tem esse entendimento... Não, peraí. A Carol faz parte de mim. Eu faço parte dela. Nós somos povo juntos. Nossa função, inclusive, é ser bênção um na vida do outro. E a gente, então, tem essa relação de união através da comunhão cristã. Caramba, a gente vai realmente viver em prol disso. A gente sente realmente a dor do outro. A gente tem empatia pelo que ele tá passando. A gente vai se colocar pra ajudar. E não vai falar assim... Não, peraí. Mas isso aí é problema dela, né? Isso aí... Ela mora lá em São Paulo. Mora aqui na Baixada Santista. Nem tô junto. Não é problema meu, né? Então, essa atitude de Esther realmente é muito bacana, porque tem essa questão. Não, não interessa se eu sou a rainha. Eu faço parte do povo. Vamos trabalhar e vamos procurar fazer alguma coisa pro bem-estar do povo. E depois a gente vai ter a festa de Purim. Isso aí. E aí, graças a Deus, tem um livramento. Exatamente. Deus traz esse livramento e é comemorado até hoje. A festa de Purim. Então, assim, é muito marcante. É uma história que, como a Carol falou, não tem o nome de Deus. Então, talvez, se sobrar tempo, eu dou uma língua. Será que Deus tá agindo? Será? Ele não aparece? E a gente pode trazer isso pra nossa realidade, né, Gil? Às vezes a gente não ouve, não percebe, não consegue entender. E a gente fala assim, será que Deus tá agindo nisso? Está. Deus sempre está agindo. Tá nos bastidores? Por mais que a gente não enxergue, por mais que a gente, às vezes, não veja claramente, mas Deus tá sempre atuando. Ele é o dono da história. E você tocou num ponto interessante. Uma coisa que aconteceu lá numa cidade distante, né, próximo, né, numa das capitais da Pérsia, do outro, bem longe de Israel, mas que afetou todo o Império Persa e todos os judeus espalhados pelo Império da Pérsia. Se não tivesse acontecido isso, né, todos os judeus correriam um risco de serem aniquilados no Império inteiro, no território inteiro, Pérsia. Então, uma situação que aconteceu lá, né, uma situação que aconteceu lá em Brasília afeta a gente aqui em São Paulo. Então, a gente tá interligado. A gente tá interligado. A gente tem essa consciência. Eu acho isso bem legal no livro de Israel. Então, e aquilo que acontece, né, o Carol, é uma má leitura do reino de Deus. Porque parece que o reino de Deus é onde eu estou. Sabe? É aquilo que eu acredito. Mas, gente, mais uma vez, o reino de Deus é toda a sua criação. Então, assim, ah, não, Deus reina em Jerusalém. Então, o que acontece? É só aqui que a coisa acontece, né? Não, poxa vida, Deus tava lá na Pérsia. Quer dizer, o povo tava lá na Pérsia, um povo que não voltou. Mas, cara, a Pérsia faz parte também do reino de Deus. Porque faz parte da criação. Deus tá lá e Deus governa sobre toda a sua criação. Então, essa conexão, ela é extremamente importante pra gente entender toda essa relação. Sim. Bom, e aí a gente vai chegando nesse nosso último livro do Antigo Testamento. A gente até já deu aí umas menções, falamos um pouquinho dele. Ele vai ser esse livro que vai fechar todo o Antigo Testamento. E é interessante, eu gosto da forma como ele fecha, né? Porque ele faz menção novamente a todo o Antigo Testamento como uma obra, né? Então, ele vai dizer, Pois certamente vem o dia ardente como uma fornalha. Todos arrogantes e todos malfeitores serão como palha. Aquele dia em que está chegando, aterá fogo neles, diz o Senhor dos exércitos. Não sobrar raiz ou galho algum, mas para que vocês se reverenciem o meu nome, o sol da justiça levantará trazendo cura em suas asas. Ah, que gostoso. E vocês sairão e saltarão como bezerros, soltos no curral e tal, tal, tal. E aí ele vai dizer, lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe deu em Horebe. Parece que ele fala assim, ó, lembre-se desde o começo, vamos voltar a tudo, vamos pensar. Você chega no último capítulo e ele fala, ó, volta lá, lembra de tudo isso, tudo isso é importante. Lembre-se de como esse povo se constituiu, lembre-se dos profetas, que depois ele vai citar Elias. Lembra de tudo isso, mantém viva toda essa realidade no seu coração. Então é bem legal essa forma como ele vai, como vai finalizar todo esse Antigo Testamento, né? É, eu destaquei exatamente a mesma coisa. E aí a mensagem fala assim, a revelação que ordena em Horebe para todo Israel, todas as regras e procedimentos para uma vida correta. Então é tudo que Deus pede da gente, né? É isso, é justiça, é equidade, é que a gente resgate tudo aquilo que Deus já deu. Deus já deu a palavra dele, Deus já se revelou. Então às vezes a gente fica em busca de novas profecias, ah, eu quero uma nova palavra, Deus já deu tudo o que a gente precisa saber. Tudo que o povo precisava para se relacionar com Deus e para viver uma vida tranquila, já estava aqui, já estava desde lá de Moisés, né? E Deus já tinha dado. Isso é muito legal. E olha só, isso é tão importante, pessoal, que quando a gente abre o primeiro livro, o primeiro capítulo, o primeiro versículo do Novo Testamento, ele vai dizer esse registro da genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Ou seja, toda a menção é, olha, lembra de tudo que aconteceu? Agora é a continuidade disso. É o que veio desse pacote todo aí. das alianças, das promessas, do agir de Deus, da manifestação sobrenatural dele, de pessoas que tiveram um relacionamento íntimo e profundo com ele. Caramba, é um monte de coisa. Daquilo que a gente estudou durante todo esse período, ele fala, olha, olha como essa coisa continua. Olha como faz sentido. Olha como faz sentido. Exato, exato. E eu lendo esse começo de Mateus, Edil, é tão interessante quando a gente faz essa sequência. Eu estou adorando fazer essa leitura anual nessa sequência, porque a gente passou por tudo isso, né? Passamos pelas leis, passamos pelos profetas, pela poesia toda, história de Israel inteirinha. E aí, quando... Eu acho que eu nunca tinha prestado atenção no tanto que Mateus resgata as profecias. Mateus, só nesses dois, três primeiros capítulos, nossa, Mateus citou um monte de profetas. Então, a gente começa a ler, e eu falo, ah, eu passei por isso. Nossa, eu li... Não, realmente eu li isso. Então, o Mateus, ele está lembrando, o Mateus, ele está trazendo a memória daquele povo que lia as leis, né? Aquele povo estava com isso fresco na mente. Eles sabiam, eles conheciam os profetas. Era uma leitura diária que eles faziam também. Então, o Mateus está fazendo a questão de colocar um atrás do outro, uma profeta atrás do outro. Ele fala, ó, Jesus está cumprindo isso, Jesus está cumprindo isso, Jesus está cumprindo isso. Eu achei muito legal, muito bom. É isso aí. Bom, gente, e tem coisa pra caramba pra gente falar, porque são seis capítulos, mas seis capítulos intensos, né? Desde a gente perceber como Deus é um Deus tão maravilhoso no sentido de quebrar todo o protocolo, quebrar todo tipo de pensamento que a gente podia ter, e colocar a gente, que a gente talvez quisesse esconder da genealogia, né? Ele vai colocar ali, ele fala assim, ó, essa aqui é a genealogia de Jesus. Ah, mas Jesus não é o Filho de Deus, não é o Messias prometido, o rei, aquele que é tudo. E aí você começa a ler a história e você vai ver ele em nome, você fala assim, não, 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 olha. Até que ele fala assim, sabe aquela pessoa que fala assim, é, você como é? É, então, é verdade. É, é meu filho. O álbum de família tem uns tios que a gente não quer mostrar, né, Dio? Tem sempre o tio do pavê e pra comer. Não, esse tio passa rápido. É, então. Mas é impressionante a gente perceber que a história do Deus encarnado, esse, o Deus que vem à Terra, habitar entre nós, ele nasce da vida de pessoas que tinham passados e que tinham realidades completamente difíceis, porém, que foram instrumentos nas mãos de Deus e que agora, da história dessas pessoas também nasce Jesus Cristo. E é incrível, ele é prometido, como foi falado, o seu nome, Mateus já dá um spoiler do livro todo logo no começo, porque ele começa, ele fala assim, ah, e aí veio, o anjo falou, vai ser isso, e esse aqui vai ser o nome dele. E lá no versículo 22 do capítulo 1, ah, 23, perdão, Elisa virgem, ficará grávida, dará à luz um filho e chamará Emmanuel, que significa Deus conosco. E ele vai mostrar agora, exatamente pra esse povo que aguardava a chegada do Messias, Deus está com vocês, Deus apareceu, Deus está aqui na Terra, está falando com vocês. E ele vai, depois lá no último capítulo, lembrar tudo isso. Fazer um capítulo pra depois. Tá bom, chega de spoiler. A gente gosta de um spoiler, mas é muito legal. Vou resgatar uma coisa que a gente falou agora há pouco, que é o fato de que Deus age, não só na Terra de Israel, mas em todo o mundo, em todos os lugares, porque Mateus, ele destaca essa coisa de que os sábios do Oriente vieram pra, pra, porque eles receberam essa notícia. de alguma maneira, foi revelado pra eles que um rei nasceria, né? Então, me parece que são eles que têm essa primeira, é alguém de fora, é alguém que não é nem do povo de Israel, é alguém que nem está na Terra, mas é alguém de fora, são outras pessoas que reconhecem, né, que o rei chegou. Eu achei isso muito interessante. E aí, ficava toda a treta com Herodes, né? Sim, sim. O Herodes quer matar as crianças. É que eu acho interessante, porque no primeiro livro da Bíblia, do Antigo Testamento, aparece um personagem que você fica assim, hã? O que que está acontecendo aqui? Que é um tal de Melquisedeque, que afinal, Abraão está lá e tal, e daqui a pouco aparece, ó, esse cara aqui, ele é o rei de Salém, é sacerdote do Deus Altíssimo. Aí daqui a pouco, aí você vai, no primeiro livro do Novo Testamento, você também começa assim, dá um, que chega a dizer, mais os orientes daqui que estão vindo, o que que está acontecendo? É muito legal isso aí. É muito legal. É bom demais. Então, Deus é o Deus de toda a Terra. E ele traz quem ele quer, de onde ele quer. Porque toda honra, toda glória pertence a ele, né? Mesmo que Jesus, mesmo que o próprio Deus encarnado, né? Que Jesus tenha vindo em forma humana e tenha nascido da maneira mais humilde, né? Não nasceu num palácio, não nasceu, né? De uma família abastada, nem nada disso, não tinha um sobrenome proeminente, mas... Não era de uma grande cidade. É, e... Mas era o próprio Deus encarnado e foi honrado até pelos estrangeiros, por esse... Essas pessoas que foram trazidas por Deus de outros lugares. Isso é muito legal. É sim. e outras coisas que vão sendo muito legais é perceber como esse Deus encarnado agora, vivendo entre nós, ele cumpre tudo aquilo que precisa ser cumprido, não só lá na cruz, que vai ser lá no final do livro, mas desde o comecinho. Por exemplo, é muito bonito pra mim ver Jesus indo pro seu batismo. É muito legal isso aí. Ele é Deus. Ele é aquele que não tem pecado nenhum, mas ele foi lá pra se batizar e ainda o João vai falar assim, mas sou eu que preciso ser batizado por ti. E ele, ó, vamos cumprir tudo aquilo que precisa. Eu imagino o João falando pra ele assim, você tá doido? Eu nem preciso que você me batize. E é muito legal isso aí, é muito impressionante ver essa atitude que às vezes a gente tem um pouquinho, sabe? Tipo, ah, eu posso pular essa etapa aqui já. Afinal de contas, eu fiz o curso de... E aí faço tal coisa, né? Na igreja, eu já fiz todos os livros da Bíblia, já li a Bíblia da igreja. meu avô, meu bisavô, eram pastores e agora que... É, eu tenho uma barba grande, né? Esse tipo de coisa. O povo se acha. E quanto maior a barba, mais se acha, não tem jeito. Mas Jesus não... Eu acho que Jesus tinha uma barba grande também, mas... É, ele já viviu no futuro e falou assim, eu sei que esse é o padrão. Mas a gente tem esse exemplo, né? De humildade. Nossa, de completa humildade. Só o fato de Deus ter se reduzido à forma humana já é muito desprendimento, muita humildade, muita... querer se identificar com a gente em tudo. E eu vou para o capítulo seguinte, que é o da tentação, né? Que também é uma coisa muito interessante. Sim, sim. Porque aqui fala que depois que Jesus cumpriu esse protocolo do batismo e tal, falou que... E aí Deus reconheceu ele, né? Como esse filho amado em Deus se alegra. E aí, o que é muito interessante é que ele... Jesus foi levado para ser tentado pelo próprio Espírito de Deus. isso é interessante, porque a gente às vezes quer fugir, né? Das coisas difíceis. A gente quer fugir da... dessa... da possibilidade da tentação ou de ser pressionado ou de... A gente não quer cair, então eu não vou me arriscar em determinadas coisas. Mas muitas vezes, Deus coloca a gente nas situações porque a gente precisa saber do que a gente é feito. A gente precisa saber o que realmente tem dentro da gente. O quanto a gente coloca a Deus em primeiro lugar. O quanto a gente honra a Deus em tudo aquilo que a gente faz. E a gente precisa ser testado. E a gente precisa passar por determinadas coisas para a gente mesmo saber se a gente está afim. E Jesus passou com louvor. Foi graduado com louvor. E eu queria mencionar nisso tudo algo que é, para mim, uma das coisas importantes até daquilo que a gente está fazendo aqui, pessoal. e do fato de você levar a sério tanto esses vídeos de sábado como, mas o mais importante é a leitura que você vai fazer em casa. Porque é impressionante que em relação às tentações, Jesus sempre respondeu com a palavra. Com a Bíblia, é. Com a palavra. E o que nós estamos tentando produzir aqui é pessoas que são conhecedoras da palavra. Pessoas que leem a palavra, que conversam sobre a palavra, que tem aí essa interação de pelo menos uma vez por semana sentar e vamos conversar sobre isso, vamos falar sobre aquilo que aprendemos, vamos abrir esse nosso coração. Então, faça isso, porque isso tem uma importância para a sua vida, não só para o seu intelecto no sentido de falar como a gente estava falando agora, né? Humildemente eu digo porque eu leio a Bíblia todo ano. Não é esse o nosso propósito, né? Tem que entrar, né? Tem que entrar, Dio. Exato. Tem que fazer sentido. É que a Bíblia transforme você, mude seu coração e que nas adversidades do dia-a-dia essa palavra jorre, saia de você, né? Que ela realmente faça parte da sua vida de uma forma muito especial, muito espetacular, tá? Que até o diabo usou o texto bíblico, né? Na própria tentação. É que ele citou o Paulo 91, mas aí quando a gente distorce o texto, não entende a palavra de Deus, né? Aí fica complicado. A gente precisa citar como Jesus citou, fazendo sentido, né? Que isso tenha realmente penetrado no coração e transformado a nossa vida. É isso que é. E é isso que a gente vai ter agora nos capítulos. A gente não vai entrar muito porque o Sermão do Monte é o capítulo 5 até o 7. A gente tem até o 6 só. Mas você vai perceber que Jesus vai falar das bem-aventuranças. Ou seja, de certa forma a gente está falando assim, cara, você quer seguir a Bíblia? Você quer seguir aquilo que é o certo? A vontade de Deus? você é feliz. Não significa que não tem problema porque ele vai falar os que choram, os que são perseguidos, os que passam dificuldade, tal, tal, tal. Então assim, tem dificuldade, mas ainda assim você é feliz. E ele vai fazer esse balanço. Olha, pessoal, vocês ouviram o que foi dito a respeito do texto? Olha, mas o que é certo é isso. E é isso que a gente quer. Aquilo que a Carol acabou de mencionar. Não é só que você saiba que o texto existe, mas que você tenha a intenção correta dele no seu coração. que você saiba do que ele realmente está falando pra você. E pra mim, é um dos textos fundamentais do Novo Testamento, que é o capítulo 5, onde ele vai dizer, olha, vocês são sal da terra e vocês são luz do mundo. Ou seja, tudo que é pra vocês fazerem é pra ter sentido. e é pra ser visto em relação aos outros, né? Então, fazer parte do reino de Deus não é pra ficar, como ele colocou aqui, apagado. Não é pra acender uma vela e colocar embaixo da cama, né? Que daí, tipo, ninguém tá vendo nada. É pra iluminar mesmo. Exatamente. Então, que a sua vida possa ser realmente uma iluminação para as outras pessoas da iluminação do Espírito Santo sobre você. É isso, e a gente já tá terminando, né? Já tá com a hora de avançar. É o que eu ia falar. A gente gosta de falar. Se deixar, a gente vai até... Mas eu vou ficar com o último texto aqui, porque, assim, Mateus 5 é muito legal, né? As bênçãos da França são a gente lê, lê, relê e passa uma vida inteira lendo e maravilhado, admirado com esse discurso de Jesus. Porque ele realmente surpreende, né? A gente espera que ele vá falar sobre coisas assim, ah, não, continue fazendo o que vocês estão fazendo e tá tudo certo. Ele fala, não, é diferente, né? Vocês estão esperando por uma glória, uma coisa que vai acabar com Roma e tal, não. Na verdade, a gente precisa dessa humildade, porque Deus atua através desse serviço, dessa humildade e do amor ao próximo. E aí o versículo 8, o 5, né? Capítulo 5, versículo 8 aqui na mensagem, fala assim, abençoados são vocês que puseram em ordem seu mundo interior com a mente e o coração no lugar certo. Assim, vocês poderão ver a Deus no mundo exterior. Então, a gente precisa organizar primeiro o que tá dentro, né? Pra gente conseguir enxergar de maneira apropriada o mundo do lado de fora. E é isso que Deus faz com a gente, né? Ele reorganiza tudo o que tá aqui dentro. É muito bom. Beleza, então. Obrigado, Carol, por esse bate-papo gostoso. Obrigado você por ter assistido o vídeo. Comenta aí o seu capítulo, o seu versículo especial dentro desses livros de Zacarias, Esther, Malaquias e os capítulos de 1 a 6 de Mateus. Semana que vem a gente volta com Mateus 7 em diante pra gente continuar batendo o nosso papo. Você é convidado a estar com a gente também. Mas amanhã tem aqui na IBNU a nossa celebração e o nosso culto. Então a partir das 9 e meia da manhã temos o culto às 11 e 15 a celebração. Se você está aqui em São Paulo ou mora por aqui em São Paulo vem fazer parte com a gente e vamos dar um abraço vamos conversar um pouquinho sobre tudo isso. E se você não está em São Paulo às 9 da manhã sai a nossa celebração online aqui no canal do YouTube. Então o que que você precisa fazer? Curte esse vídeo se inscreve no canal e eu recomendo pra você pra você colocar ali dar o tapa no sininho por quê? Porque sai vídeo novo todos os dias aqui no canal da IBNU vídeos que são realmente muito bons pra sua edificação e o seu crescimento. Então... E não falta até hoje. Valeu Carol. Grande abraço pra todo mundo. Até a próxima. Até. Tchau.